5 horas e 25 minutos, a apuração encerrada aqui na escola Emília Maria Guimarães, no bairro Ferreira da Costa, em Itumbiara. Vamos conferir a apuração da sessão 88. Nessa sessão 88, o candidato Johnny da Famóveis teve 82 votos. O candidato Gugu Nader teve 57 votos. Doutor Rogério Rezende, 48, doutor Murilo Borges, 2 votos, Zé Antônio, 33 votos. Vamos para a próxima sessão. Nesta próxima sessão, sessão 89 da escola Emília Maria Guimarães. A apuração Johnny da Famóveis teve 94 votos. Gugu Nader teve 70, 70 votos. Doutor Rogério Rezende, 56 votos. Zé Antônio, 39 votos. Vamos à próxima sessão. Esta é a sessão 90 da escola Emília Maria Guimarães. Candidatos Johnny da Famóveis teve 83 votos. Gugu Nader, 78 votos. Uma diferença bem apertada. Doutor Rogério Rezende teve 45 votos. Zé Antônio teve 36 votos. Vamos à próxima sessão. Sessão 91, também aqui na escola Emília Maria Guimarães. Vamos aos números. Johnny da Famóveis teve 62, desculpa. Johnny da Famóveis teve 90 votos. Gugu Nader teve 62 votos. Doutor Rogério Rezende teve 62 votos. Doutor Murilo teve 1 voto. Zé Antônio teve 43 votos. Vamos à próxima sessão. Sessão 92 da escola Emília Maria Guimarães. Vamos aos números. Johnny da Famóveis teve 101 votos. Gugu Nader teve 54 votos. Doutor Rogério teve 61 votos. Prefeito Zé Antônio teve 46 votos. Dando continuidade à votação na escola Emília Maria Guimarães. Vamos aos números. Sessão 247. Vamos aos números. Johnny da Famóveis teve 96 votos. Gugu Nader 67 votos. Doutor Rogério Rezende 54 votos. Doutor Murilo 1 voto. Zé Antônio 59 votos. Vamos à próxima sessão. Sessão número 100. Também na escola Emília Maria Guimarães. Vamos aos números. Johnny da Famóveis teve 84 votos. Doutor Rogério Rezende 61 votos. Gugu Nader 68 votos. Doutor Murilo 1 voto. E Zé Antônio 35 votos. Vamos à próxima sessão. Sessão 96 da escola Emília Maria Guimarães. Vamos aos números. Prefeito Johnny da Famóveis teve 85 votos. Doutor Rogério Rezende 67 votos. Doutor Murilo 1 voto. Zé Antônio 28 votos. Agora vamos à próxima sessão. Dando continuidade aqui na escola Emília Maria Guimarães. Vamos aos números. Sessão 93. Prefeito Johnny José de Araújo 92 votos. Doutor Rogério Rezende 59 votos. Gugu Nader 75 votos. Doutor Murilo 1 voto. Prefeito Zé Antônio 46 votos. Esses foram os números aqui da escola Emília Maria Guimarães. No bairro Ferreira da Costa. Em Itumbiara. Doutor Rogério Rezende 59 votos. Doutor Rogério Rezende 59 votos.